CONSERVACION INTERNACIONAL TIMOR-LESTE CONSERVACION INTERNACIONAL TIMOR-LESTE REALIZA SORUMUTO BALANÇAMENTO PROJETO SAMCAR Segunda, Ferane e Suairum Timor-Plaza Dili, CONSERVACION INTERNACIONAL TIMOR-LESTE REALIZA SORUMUTO LORON IDEA PARA LANÇAMENTO PROJETO SOLUTION FOR MARINE AND COSTAL RESILIENCE IN THE CORAL ATO PROMOVE MEIOS MORES SUSTENTAVEL LIHUS ESTABLECEMENTO MECANISMO ZESTÃO NO ÁREA MARINA PROTESIDA INCLUIR CONSERVAÇÃO ESPECIAS TACI NHAN COUNTRY DIRECTOR CONSERVACION INTERNACIONAL TIMOR-LESTE MANUEL MENDEZ INFORMA PROJETO IDANÉ ATO PROTESIDA ÁREA MARINA NO DIVERSIFICA MORES COMUNIDADE NHAN LIHUS E GRUPO FETO SIRA NO FOTRENAMENTO NO CAPACITAÇÃO BO PESCADOR SIRA PROJETO NENÉ ITA SE IMPLEMENTA IA MUNICÍPIO TOLU IA TIMOR-LESTE MAIBE PROJETO NENÉ HAREBA IA COLLABORAÇÃO REGIONAL NHAN ANTÃO ITAMOS YANE ITA IA COLLEGAS PARTESIDANTES SIRA NEVE QUE JOIN DIREITAMENTE HOIITANÉ HOI GOVERNU INDONESIAN NHAN NOMOS HOI CONSERVAÇÃO INDONESIA NOMOS BALU JOIN HOI ONLINE BALU HOI FILIPINA BALU HOI GIZ ALEMANYA NOMOS BALU HOI GOVERNU INDONESIAN RACI COLA PARTE IA LANÇAMENTO IA OIN LORON NENÉ ITA NIA MUNICÍPIO TOLU NEVE QUE SE IMPLEMENTA PROJETO NENÉMAKA MUNICÍPIO MANATUTO LIQUIZA NOMOS BUGONARO TAMBANÉMAKA ITA CONVIDA ITA NIA PRESIDENTE AUTORIDADES PEDRA ATO BELEGÓ LA PARTE IA LANÇAMENTO IA NÉ ATO NUNÉ BELE IA CONHIECEMENTO CLEAN CONOBA SAIRA MA CAITATO HALO BAI EA DURANTE PERIODO TINAN RUA HOVALO IMPLEMENTACÃO Projeto Idané. Projeto Idané é fundado pelo GIZ e implementado através do consorcio de partners, C.I. Timor-Leste é o principal partner em colaboración com a Conservação de Indonesia. O projeto vai olhar para ajudar a implementar políticas adequadas, em termos de gestão de fissuras e gestão de área do exterior, em termos de gestão de fissuras e gestão de pessoas que vivem na área do que o projeto vai ser implementado. Enquanto Senior Program Director Conservation Internacional Fitri Hasibuan HTT, Projeto Soma Corne Zere Husinação Timor-Leste ou Indonesia e área marina NB se involver comunidade. Jadi projek ini baru saja kita kick off, kita mulai fokusnya pada laser Sunda Seascape atau bentang laut, laser Sunda yang dikelola oleh dua negara, Indonesia dan Timor-Leste. Fokus projeknya adalah bagaimana kita mengelola bentang laut atau sumber daya alam laut, khususnya dengan secara lestari dan berkelanjutan dengan melibatkan pastinya masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Kita akan durasi projeknya sampai dengan Desember 2026, jadi lebih kurang dua setengah tahun. Ada banyak lokasi yang akan kita lakukan baik di Indonesia dan Timor-Leste. Indonesia fokusnya adalah Belu dan Uetar, sedangkan Timor-Leste adalah tiga musipalitis yang tadi di sebutkan. Entretanto, participação mai rusa CTI, Conserveza Internacional Rusa-Indonesia, Rony Ekipa, representante rusa-governo Timor-Leste, docente Sira, autoridade município numa instituição relevante Sira. Terima kasih telah menonton!